Uma história que comove os fãs da TV brasileira, Denner Pacheco, um ator, modelo, galã, que infelizmente partiu super jovem. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias, homenagens, começando. Oi gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre Denner Pacheco. Um jovem brasileiro como eu e você, sonhador, que sonha em ser alguém da vida. Muita gente sonha em ser modelo. Ele deixou a cidade de Tubarama, em Santa Catarina, onde nasceu em 1983 para brilhar nas passarelas do Brasil e do mundo. Mas Denner Pacheco, como muitos brasileiros, tinha um sonho. E o sonho dele era ser ator. Em 2009, mudou-se para o Rio de Janeiro para primeiro atuar no teatro, fazer cursos e, incrivelmente, conseguir um papel em uma novela da TV Globo. Na novela Caras e Poucas, de 2009, dando vida a um personagem Renan, que parecia com ele ser um cara muito gente boa que conquistou todo mundo. Mas Denner, aparentemente, escondia alguma coisa dos parentes e dos amigos. A China no Rio de Janeiro foi muito louca no final. A gente acaba esquecendo de comer quando via meia-noite, uma da manhã e não tinha almoçado sequer. Então eu dei uma aduentada, mas já estou bem. Já está legal, né? Será? Muita gente nos bastidores da novela e vários amigos desconfiavam que existia alguma coisa errada ali. Parece que Denner escolheu poucas pessoas para revelar que tinha um câncer. E no dia 6 de março de 2010, veio essa notícia. Será enterrado na cidade de Tubarão, Santa Catarina, o corpo do ator Denner Pacheco, que morreu no Rio neste sábado. Denner tinha 28 anos e fez o papel de Renan na última novela das sete, Caras e Bocas. Ele foi internado há uma semana com fortes dores abdominais. A causa da morte ainda não foi divulgada. Foi uma comoção entre os famosos e também em sua cidade. O corpo de Denner Pacheco, de 28 anos, chegou no início da manhã em Tubarão e foi levado para o Museu Vilizum Blique, onde recebeu homenagens até meados da tarde. A revelação da doença para sua família. Ele não quis preocupar a família, porque ele sabia que o estado do câncer já estava bem avançado. Eu creio eu que ele não quis incomodar, entendeu? Ele achou que estaria incomodando. De uma maneira nenhuma ele estaria incomodando. Teria muita gente para ajudar, entendeu? A gente sente muito por isso. Mas se ele achou melhor assim, quem somos nós para resolver, né? Pois é, Denner Pacheco partiu, aos 28 anos de idade, em 2010. Mas até hoje, muita gente lembra do cara que deu vida ao Renan, um anjinho na novela Caras e Bocas. Até hoje, boa parte, grande parte do elenco, diz que esse rapaz chegou tímido, mas conquistou todo mundo e entrou para a história da TV brasileira. Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Bloco social, notícias e homenagens. Tchau, tchau.